E o assunto agora no Gazeta e Manchete é futebol. Depois de três anos, o Vasco da Gama volta à elite do futebol acriano. O time da Fazendinha conquistou o título da segundona ao derrotar o Amax de Chapuri nos pênaltis. O clima do jogo foi de uma final eletrizante com direito até a técnico expulso. Logo no início do primeiro tempo, o Amax mostrou força no ataque e marcou o gol aos dois minutos. Em boa jogada pelo lado direito, Pablo chuta e o goleiro Edivandro espalma. A bola cai nos pés do atacante Vaca, que não perdoa e coloca a bola para dentro. 1 a 0 para o time de Chapuri. Aos 14 minutos, o Vasco quase chega ao empate. Limpa dois zagueiros e chuta com perigo. A bola pega no travessão, quase o primeiro do Vasco. Aos 31 minutos, o juiz marca a pênalti de Jefferson do Vasco. Em arrancada, o camisa 10 sai do zagueiro, perde o tempo da bola e sofre a falta dentro da área. Era a chance do empate, mas na cobrança o goleiro Thiago defende o chute de Quinho. O primeiro tempo terminou com o Amax na frente. Na volta do intervalo, os times continuaram no ataque. O Vasco buscava o empate e conseguiu. Em bola lançada na área do Amax, Arquimedes aproveita a sobra do goleiro Thiago e faz o gol do empate. Amax 1, Vasco também 1. Os times não conseguiram mais um gol e a partida seguiu para a prorrogação. O empate persistiu e o campeão do estadual da segunda divisão foi conhecido nos pênaltis. Nas cobranças, Esquerdinha, Diogo e Pablo convertem para o Amax. René e Ailton perdem o gol. No Vasco, o Seildo, Sandro, Marcelo Cabeça e Jefferson fazem para o Alvinegro. Vasco sagra-se campeão do estadual da Série B 2013. Ele foi infeliz e errou esse pênalti e eu me consagrei pegando o pênalti do Ailton. Isso devem ver tudo que graças a Deus e a equipe do Vasco. Agora é só comemorar. O técnico Ilimane Soares dedicou a vitória à garra dos jogadores. Tem muito a que agradecer a esse grupo ganhador. Um grupo que a gente sabe que eles encaram muito bem uma Série A aqui no campeonato acriano. E são esses os jogadores que a gente tem. Nós não precisamos trazer os importados via tape. Não. São esses os jogadores que fazem o futebol aqui no Acre. Em 2011 tive a felicidade de ser campeão e graças a Deus, no ano de 2003, agora nesse ano, Deus abençoa ser bicampeão da segunda divisão. A festa tomou conta do Estádio Florestão. Vasco volta após três anos à elite do futebol acriano em 2014. E ainda falando em futebol, no momento o Plácido de Castro enfrenta o Gurupi de Tocantins no Estádio Florestão pelas oitavas de final do Brasileirão da Série D. Os detalhes sobre esse jogo você acompanha amanhã aqui no Gazeta e Manchete. Música